Tem alguma coisa aqui? Salve! Tô arrepiado. Parece que tem uma energia. Tem alguma coisa do meu lado aqui. Tô bastante arrepiado. E o sensor eletromagnético tá... Travado no amarelo. Travadinho no amarelo. Esse barulho aí... E esse barulho aí, cara? Vocês que fizeram barulho agora aí, como se tivesse... Abrindo uma porta, dando uma porta... Segundo o Clebinho aqui, ele falou que aí embaixo aí não dá pra ouvir não, tá? Tamo junto, valeu, desligo. Olá? O sensor tá no verde. O sensor tá no verde. E aí, sabe? Não dá pra ouvir não. É muito fácil. Onde você vai sim française. Onde você vai sim, tá no verde. E aí. Tá no verde. Tá no verde. vocês não fazem ideia a sensação que é tá aqui sozinho nesse local aqui o sensor fica detectando alguma coisa o que foi isso aí acabei de ver um volto aqui bicho como se fosse alguma coisa passando cara o diabo o diabo o oi 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 os cachorros eu sou o rodox investigador paranormal independente e vou sozinho a lugares abandonados ou com relatos de atividade paranormal procuro reunir o maior número de evidências para comprovar a existência do mundo sobrenatural e solucionar casos com histórico de assombração desde o início do canal já gravei diversos espíritos voltos povo das sombras além de captar áudios de vozes e gritos vindos do além tenho uma mentora espiritual sarah bastos ela é quem faz o resgate daqueles que estão presos aqui na crosta terrestre o hiper contato nasceu aqui e deve ser divulgado para todos como um novo meio de comunicação entre vivos e mortos minha missão supera qualquer medo não corro não desrespeito e te convido a se inscrever no canal caso queira fortalecer a corrente do bem construída a partir de cada um de nós bem-vindos ao mundo rodox barulho forte em pessoal barulho forte em tem alguém aqui comigo aqui nesse local alguma energia revela-se para mim você tá fazendo barulho tá querendo chamar minha atenção tem alguém preso aqui nesse local tem alguém preso aqui tá sentindo preso sufocado é fome fome treva 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 cara você tá preso aqui treva pessoal aquele barulho que eu estava ouvindo aqui atrás dessa parede aqui parou parou o barulho não poderia ser outra equipe porque eles estão bem longe daqui barulho era muito forte como se tivesse alguém gastando coisas aqui atrás aqui vocês ouviram aí não acredito que seja nem morcego nem rato poderia fazer o barulho de novo por favor tem alguma coisa atrás da parede aí eu não eu vou eu não eu não eu não eu não eu 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 Vocês querem uma oração? Querem sair daqui? Querem abandonar esse local? E ir para um outro plano? Seguir no caminho espiritual de vocês? O que é isso? 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 Tem alguém aí? O que é isso? 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 Tá, beleza. Tô voltando aqui. Acho que ouvi alguma coisa. Beleza, puxa o que é feito. Quanto faz? É porque ele tá baixo. Tá, beleza. Tá, beleza. Tem alguém aí? Tá, beleza. 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 Se você aceitar uma oração, fala sim para a gente espontagizar. Aceito sim. Estou ouvindo os barulhos aqui. Algum espírito a ser resgatado aqui, mentora? Coitado. Qualquer energia que estiver aqui presa, qualquer espírito ser desencarnado, que tenha consciência ou não de que vive no mundo dos espíritos, não mais entre o mundo da terceira dimensão, eu deixo aqui o meu amor, a minha caridade espiritual. Estou aqui do outro lado ainda e digo a vocês, meus irmãos, se tem alguma energia presa aqui, que eu não vim à toa para esse local hoje. Eu trabalho com uma mentora espiritual, Sara Bastos, e é ela quem me orienta na intuição e monta o quebra-cabeça para que a gente consiga gravar e mostrar para o maior número de pessoas os resgates espirituais que acontecem. O resgate espiritual, ele existe, pessoal, ele existe mesmo. O resgate espiritual, ele existe, pessoal, 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 ele existe, pessoal,